Para nos conhecer melhor, conhecer novas histórias de vida e melhorar ainda mais o nosso relacionamento com as pessoas, Videira realiza no próximo dia 7, 8 e 9 de outubro, mais um Revivi, Retiro de Viúvos e Viúvas. Será um momento de experiências e espiritualidade, onde serão três dias de muitas atividades. Como conta Vera Lúcia Skillkett, membro da Associação Obra de Misericórdia de Videira. Olá para todos, o Revivi é um retiro de espiritualidade para viúvos e viúvas. Isso mesmo, um retiro onde nós vamos conversar com viúvos e viúvas sobre o bonito de viver, sobre o quanto a vida é bonita e o quanto nós devemos valorizar essa vida. O Revivi é um retiro de espiritualidade e um encontro com Jesus. Quando nós nos propusemos a fazer diferente, a vida passa a ter um novo significado, né? E quando você encontra várias pessoas que dizem esse sim para a vida, você consegue perceber que é possível ser feliz. Basta que a gente diga sim, que você diga sim para a vida, sim para esse encontro, sim para você. Que legal! Esse encontro começa esta sexta-feira, dia 7, às 7 horas da noite, fica o sábado, o domingo, até as 2 horas da tarde. Então a pessoa vai preparada para uma imersão. E nessa imersão, ali no seminário, aqui no seminário de Videira, a pessoa fica pronta, apreciando as belezas e as maravilhas de Jesus na vida da gente.